O embarque na aeronave em movimento é uma das etapas do treinamento da tropa de elite do Centro Tático Aéreo de Presidente Dutra. Na simulação, os policiais têm que embarcar no helicóptero o mais rápido possível, dando suporte às equipes em terra. Os treinamentos acontecem anualmente e são realizados em várias fases. Os policiais do CTA são responsáveis por operações especiais de combate a roubo de instituições bancárias, roubo a cargas, transporte aeromédico e combate a incêndios, além da prevenção ao tráfico de drogas e apoio às polícias civil, militar e corpo de bombeiros. Todas essas ações são realizadas com o apoio desta aeronave, que fica de prontidão aqui na base do CTA. O nosso objetivo principal é a prevenção a assaltos às agências financeiras e também roubo a cargas. Então, durante essa operação, que todos os meses ela é efetivada, nós realizamos várias abordagens, principalmente naquelas áreas que consideramos críticas. A requalificação não se resume apenas aos policiais. O piloto da aeronave tem que realizar manobras à meia altura, que em se tratando de um helicóptero, as dificuldades são maiores ainda. A aeronave tem que ficar a dois metros do chão, o que aumenta as dificuldades. Mas essa é apenas a segunda etapa do treinamento, que começou com a prática de tiros com armas longas e curtas, simulando situação real. Os policiais ficarão por aqui durante uma semana participando do curso. Nós vamos passar uma semana no treinamento. Esse treinamento consiste no treinamento teórico da parte de regulamentação, treinamento de tiro tático policial, treinamento com a aeronave, que a gente inicia com a parte de embarque e desembarque tático, trabalho em altura com a aeronave, salvamento em altura, trabalho em salvamento aquático também, combate a incêndio também com L-balde também. E nós vamos finalizar com um exercício real de salvamento em altura com a utilização da técnica de Maguari.